Eu era um garotinho, no colégio, ainda com os meus amigos, nós tínhamos uma coisa meio que de clube do bolinha. Só tinha meninos, né? Tudo ali na faixa dos 10, 11, 8 anos de idade. E nós colecionávamos figurinhas numismáticas, né? Moedas do mundo inteiro, notas do mundo todo, selo, filatelia, revistas, enfim. Era um grupinho de meninos que adoravam coleções. Na minha casa só se ouvia música brasileira. E eu, naquela época, nós tínhamos todo adolescente, todo menino, era meio que o oposto dos pais. Na minha casa só se ouvia música brasileira. E eu me apaixonei pelo rock'n'roll, quer dizer, foi nessa idade mais ou menos que eu conheci o rock'n'roll. Tava ouvindo bandas inglesas, bandas americanas, bandas holandesas. E aí, essa coisa do clubezinho do bolinha cresceu comigo. Quase já entrei na adolescência, propriamente dito, ali pelos 14 anos, meu primeiro emprego, aquelas coisas. Eu fundei um fã-clube pro Led Zeppelin. E um fã-clube pro Kim Crimson. E outro fã-clube pro Jethro Tau. Três bandas inglesas que eu amava e que ainda hoje adoro. E aí, fui crescendo, comecei a descobrir mais sobre a música brasileira, sobre o rock brasileiro. Aí começaram a cair nas minhas cabeças discos do Raul, discos do Chico Buarque, do Caetano Veloso, Gilberto Gil. E bandas de rock brasileiro, Terreno Baldio, Peso, Made in Brasil, Som Nosso de Cada Dia. E eu falei, pô, vou fazer uma homenagem, então, pro cara que tem uma representatividade maior no rock brasileiro, que é o Raul Seixas, né? O Raul veio com uma porrada, assim, pra mim. De 80 pra 81, eu tava com 17 pra 18 anos de idade. E botei um anúncio no jornal, um anúncio completamente inusitado. Era um jornal que circulava somente aqui em São Paulo. Jornal de compra, vendas e trocas de coisas usadas, desde uma agulha até um avião. E eu entrei com um anúncio meio maluquinho, assim, quer dizer, eu botei um anúncio dizendo compro tudo que se refira a Raul Seixas, até aí tudo bem. O final do anúncio que é gozado. Inclusive o endereço e o telefone da casa dele. Que eu havia descoberto, o Raul tinha dado uma entrevista no Nelson Mota, tinha um programa na TV Bandeirantes. E Raul deu uma entrevista lá, falando que tava se mudando pra São Paulo. Que? Para com isso, posso que o Espírito se liga de fora? A gente tava acompanhando o Raul na mídia, né? O que tinha na época, não existia internet, não existia nada disso. Descobrindo que o Raul tava em São Paulo, eu já comecei a fazer essa correria que eu queria falar com ele. Nesse meio tempo, eu lembro que tava rolando um show, uma temporada do Raul no Teatro Pixinguinha, aqui em São Paulo, que hoje é no Sesc Consolação. E lá fui eu pra esse show. Primeira vez que eu fui ver o Raul, ao vivo, e eu fiquei ali na fila do Gargarejo. Inclusive, tem até a fitinha, eu levei um gravador, eu sempre tive mania de gravar coisas. Onde eu e eu levava um gravadorzinho, era meio juruna. E eu tinha esse hábito de ir gravar, porque era pra registrar, pra posteridade. Era uma coisa histórica e tal. Menininho meio maluquinho. No final do show do Teatro Pixinguinha, o Raul virava o microfone, assim, cantando Sociedade Alternativa, e falava, agora é vocês aqui no palco que eu vou sentar aí pra ver vocês, né? E eu subi no palco, claro, tava ali na frente do... Um palco baixinho, palco de teatro, o Teatro Pixinguinha era pequeno também. E aí foi a primeira vez que eu tive, assim, cara a cara com o Raul, em cima de um palco. Inclusive, existem registros fotográficos dessa noite, que infelizmente eu não tive acesso a isso, mas eu sei que existe, porque já me mostraram. E logo depois, tempos depois, com esse meu anúncio circulando aí, nesse jornal, que chamava Jornal Segunda Mão, depois virou Jornal Primeira Mão, o Luiz Antônio, do Cavern Club, o fã clube dos Beatles, ele me ligou me questionando se eu não era um fã maluco que encheu o saco do Raul, porque o Luiz Antônio foi lá na casa do Raul fazer uma entrevista com ele pra saber a história do encontro do Raul com o John Lennon, como é que foi aquilo, etc. Muito bem, ele me deu o telefone. E eu fiquei ensaiando uns dois, três dias pra eu falar com o Raul, né? Cara, o que eu vou falar pro cara? Você, o que eu vou falar pro Raul Seixas, eu vou ligar pra ele falar o quê? Aí criei coragem e liguei. Aquele telefone de disco. E eu, na cabeça do menino Silvio, eu achava que o Raul morava numa mansão feito Graceland, né? Cheio de mordomos, empregados e não sei o quê. E já imaginando que a quem atender não vão deixar eu falar com o Raul, mas eu vou pelo menos deixar um recado. Aí tocou, tocou o telefone, atendeu. Alô? Aí eu falei, aqui é o Silvio. Ô, Silvio Santos, eu faço o seu programa. Eu até gaguejei, né? Falei, não, Raul, eu não sou Silvio Santos, eu sou Silvio Passos, tô montando um fã-clube pra você, fundei o fã-clube. Queria que você, de alguma maneira, tomasse conhecimento disso, né? Raul, na hora, falou, Kika, que barato. Vou falar, vou falar. E atendeu esse rapaz, que era o Silvio, com o maior carinho do mundo. Porque na história da vida do Raul, ele havia fundado, junto com o Valdir Serrão e outros colegas, com talvez 12 anos de idade, o Elvis Rock Club. Então ele dava muito valor, ele sabia reconhecer o valor de que um fã-clube poderia ter na vida de um artista. Eu, por outro lado, desconhecia isso, até porque tinha até um certo preconceito, me perdoem, porque quem tinha fã-clube, que eu me lembro, quando eu era mocinha, era Calbi Peixoto, tinha a Ângela Maria, que também tinha um fã-clube enorme. Então aquilo, pra mim, fã-clube era coisa do passado, de música velha, e não do rock'n'roll. Mas o Raul deu a maior importância e convidou esse rapaz que veio almoçar lá em casa. Uau! O cara me convidou pra almoçar com ele, velho. Foi claro, né? Eu tô na Zona Norte de São Paulo, aqui próximo do Jaçanã, Tocoruvir, e o Raul morava lá no Brooklyn. Aí ele falou, nota meu endereço, Rua Rubi, número 26, Brooklyn. Cara, 8 horas de mula e 12 de trem pra chegar lá. Pega um ônibus, um metrô, depois outro ônibus, depois eu ando pra caramba, cheguei no Brooklyn. Era uma área estritamente residencial, e as ruas eram nomes de metais e pedras preciosas. E o Raul morava na Rua do Rubi, a única rua que não tinha asfalto. Eu lembro muito bem disso, a rua não tinha asfalto, velho. Quando chovia, aquilo era um barreiro desgraçado. Eu toquei a campainha, ele já me recebeu, e já me botou um apelido, me botou o apelido de Silvícola. E eu não sabia o que era Silvícola. Não sabia se ele tava brincando comigo ou se tava me elogiando. Só depois que eu cheguei em casa que eu fui no dicionário, descobri que Silvícola, na verdade, é um ser selvagem, é um índio, aborígine, né? Achei legal aquilo, muito rock'n'roll mesmo, a coisa do selvagem, né? Lembra até o Marlon Brando e tal. E aí eu fui almoçar com o Raul, tem essa cena do macarrão, eu travado na mesa, assim, não tava acreditando que eu tava de frente pro Raul Seixas, na casa dele, almoçando com ele. E o Raul, então, pra mostrar a descontração, pra mostrar que era uma pessoa, enfim, sem preconceitos, que era do rock. Servia o Silvio com a mão, assim, botou a mão numa macarronada, eu achei aquilo horrível, mas enfim. Botou a mão na macarronada, botou no prato do Silvio, já mostrando, assim, uma intimidade. Sinta-se à vontade que você já é de casa. E aí subimos, na parte de cima do Sobrado, ele tinha ali um quartinho que ele chamava, vamos lá pro meu gabinete, ver os discos dele e tal, né? Eu lembro, cara, que assim, a primeira coisa que eu observei entrar nesse gabinete era uma privada, uma privada não, um bidê cordeirosa, com a boneca enfiada dentro. E a estante de discos, né, de LPs, e o equipamento de som, que era o Sansui Garrar de Gradiente mesmo. Era exatamente o que o Raul fala, o meu Sansui Garrar de Gradiente. Porra, fiquei ali, ficamos ouvindo o disco, lembro que foi a primeira vez o Raul perguntando do que eu gostava. Eu falei, eu gosto de rock'n'roll, né, ingleses e americanos, eu gosto muito de blues também. Aí ele me apresentou um disco do Muddy Waters, Muddy Mississippi Warriors Live. E aí começamos, a gente falava mais de músicas de blues e de rock'n'roll, e ele me ensinando algumas coisas que eu não conhecia, de rock'n'roll, lá do início da história do rock'n'roll. Resultado, essa primeira visita virou uma segunda, que virou uma terceira, que virou quase dez anos, né, de frequência assídua. E aí, quer dizer, isso nós estamos aí na segunda metade de 1981. Aí o Raul foi fazer um show na Praia do Gonzaga, que coincidiu já em 82, esse é meu aniversário, né, ele entrou no palco dia 13 de fevereiro, mas o show começou depois na meia-noite, então já era dia 14. Meu aniversáriozinho de 1982. Rolou o pau em Caieiras depois, né, em maio, ele, pô, foi fazer uma apresentação, acabou sendo confundido com sósia dele mesmo, e Raul teve que se mandar de São Paulo, voltou a morar em Copacabana. Aí o Raul explodiu aqui em São Paulo, numa rádio Eldorado, fazendo especiais de vários artistas brasileiros, e o do Raul foi reprisado e não sei o quê, e o Raul acabou sendo contratado pela gravadora Eldorado. Aí a família Mesquita e o Estadão trouxeram o Raul de volta pra São Paulo, e até então, nesse momento, o fã-clube não tinha uma carteirinha, era só troca de correspondências e tal. O que que acontece? Aí o Raul, no Estadão, Estadão e rádio Eldorado, gravadora Eldorado, era tudo uma coisa só. Cara, as carteirinhas foram feitas em 1983, e eu e Raul bolamos a carteirinha. Eu lembro que a parte da frente da carteirinha era muito parecida com a carteirinha que eu tinha da Revel Kids Club, que era uma coisa de plastimodelismo, que eu fazia parte, eu adorava montar aviozinhos e tal. E a parte de trás, que era o logotipo que tinha na capa do álbum Alceixas, né? Eu botei assim, válido em todo o planeta Terra. Raul falou, não, 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 é válido em todo o universo, Silvícola. E assim nasceu a carteirinha em 1983, não só as carteirinhas, os fanzines, metamorfose também. Bem, todo esse material foi impresso nas oficinas gráficas do jornal O Estado de São Paulo, vejam vocês. Custo zero, né? A própria gravadora bancou isso junto com o Estadão, e o Raul deu o título pro fã-clube. Era Raul Rock Club, como até hoje é Raul Rock Club, mas o Raul deu o título de Raul Seixas Oficial Fã-Clube. E ele botou isso na contracapa do disco, e nos outros discos também sempre botava o endereço do fã-clube lá. E aí virou uma loucura, cara. Eu era pra ser jornalista, pra ser psicólogo, joguei tudo pra cima e fui seguir os passos do Raul. E tô nessa já faz mais de 40 anos e não me arrependo nem um pouco. É a minha causa. Morrerei pela causa. E a sua família, o que acha disso? Continuo achando que eu sou louco, graças a Deus. Eu continuo sendo louco. Você não é casado, nada? Fui casado, a mulher também não suportou. Suportou durante seis anos. Aí ela falou, então vai viver com o Raul, que eu vou ficar na minha. E foi dedicação integral ao Raul, até os últimos dias? Até os últimos dias. Se tivesse que fazer tudo de novo, eu assim o faria. É isso, valeu. Toca, Raul, forever. Bye, bye. Silvícola, hoje é seu aniversário. Nem parece que você faz 60 anos. Quem diria? Aquele pirralhinho de 18 anos de idade. Deve ter sido 80, 81. Final de 80, 81. No Brooklyn Valley, na Rua do Rubi. A gente se conhecia ali já faz muitos anos, né, Silvio? Então, amigo, parabéns, parabéns. Muito parabéns pra você. Felicidade. Obrigado por você fazer parte da nossa família. Principalmente uma amizade muito, sem nenhum tipo de interesse. O Silvio é uma pessoa muito honesta. Ele é uma pessoa muito generosa. E ele foi o melhor amigo que o Raul podia ter. Até o final da vida. O Raul não era de muitos amigos. Muito pelo contrário. E São Paulo? A gente em São Paulo não tinha amigos, né? Ele baiano e eu carioca. Eram muito poucos amigos. E Silvio foi e continua sendo uma pessoa imprescindível na vida e na obra que Raulzito deixou. E o fã-clube é o maior que tem no Brasil. E o Silvio, aqui eu falo com todo carinho, com todo respeito pro Silvio, que ele é a minha enciclopédia, Raul Seixista. Minha e da Vivi, porque o que eu precisar saber, em que ano foi, como é que aconteceu, que a minha memória, vou te contar, não é lá das melhores não, mas o Silvio tem uma memória de elefante. Então ele, eu apelidei Silvícola, enciclopédia do rock. Do rock Raul Seixas. Raul Rock Seixas. E até hoje eu tenho certeza que o Raul lá no céu agradece essa amizade. E eu e Vivi, Silvícola, te agradecemos demais ser essa pessoa maravilhosa que você é e fazer parte da nossa família. Tá, meu amor? Felicidade, Silvio, de novo. Beijo carinhoso. Sua amiga, Kika. Surpresa! Happy birthday to you, Silvícola! E mamãe, e toda a equipe do Raul na web, a gente queria fazer essa surpresa pra você, pra te desejar um novo ciclo, dizer que eu te amo muito, né? Você me viu nascer praticamente, né, Silvio? E o meu pai, que era tão doido pra ter um filho homem, acabou tendo três meninas. Eu tenho certeza que ele te considerava como um filho pra ele. E eu te considero como um irmão. Né? A gente sempre esteve junto a vida um do outro. Né? Você na minha, porque eu sou mais novinha. É, mas foi... Tem uns anos pra cá, né, que a gente realmente apertou muito forte os nossos laços. A gente se fala quase todo dia de manhã. Eu torço muito por você, pelas suas conquistas. Eu sou muito, muito grata por toda a dedicação que você teve, né, ao meu pai. A obra dele durante todos esses anos, durante toda a sua vida. Praticamente, né, que você conheceu o meu pai com 18 anos. E é isso. A gente pensou em mil formas de te homenagear. Mas eu achei que essa ia ser especial. É, um carinho, um axé aqui da Bahia. E um beijo no seu coração. Da família Seixas, que a gente te ama. Feliz novo ciclo. Coragem, coragem. Se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem. Eu sei que você pode mais. Vai, Silvícola! Vila! Seixas, olha lá! Seixas, olha lá no Flutinho! A na roc e clube! Marcando o sol do Raul! É, baby! Olá! All right, we're live! E aí